Eu sou Bianca de La Fancy e sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao novo quadro do canal. Esse quadro surgiu com a necessidade de contar a história de personalidades que galgaram o caminho para que a gente estivesse aqui hoje. Artistas esses que muitas vezes não tiveram o devido reconhecimento, principalmente artistas LGBTQIA+. Portanto, é nossa obrigação enaltecer a história, a vida e o trabalho desses artistas que foram e continuam sendo essenciais para a cultura desse país. Dito isso, se prepara porque esse vídeo vai ser icônico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em meados dos anos 2000, mais precisamente em 2003, quando o funk estava em ascensão e corria solto na boca do povo em todas as rádios do país, surgia a nossa homenageada de hoje. A travesti preta funkeira lacraia. A maquiagem da lacraia é icônica, só que a gata adorava um óculos escuro, né, meu amor? Então é meio difícil ver os olhos, a maquiagem que ela fazia nos olhos. Tem algumas fotos que dá pra ver, mas não em todas. Eu fiz um compilado aí de belezas de lacraia. Vou pegar um pouco daqui, um pouco dali. E as fotos da época também são péssimas, tudo em baixa qualidade, mas vamos lá. Com o nome de batismo, não, 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 não se divulga o nome de batismo de uma pessoa trans, travesti. A lacraia nasceu em 1977, no Rio de Janeiro, é óbvio. Muito antes da fama, trabalhou como camareira de sauna, cabeleireira em salão de beleza, cabeleireira Leila e camelô. Nos anos 90, ela participou do Teatro Expressionista da Associação Brasileira Interdisciplinar de Artes. Uh, que nome longo. E se apresentava como Margarete Robocop e Volpijones. Mas ainda não conseguia viver só da sua arte. Ainda. A sua vida mudou quando ela conheceu o ex-frentista Sérgio Braga Manhães, o MC Serginho, nos bailes funk da comunidade, onde ele era DJ. E segundo ele, lacraia estava sempre se jogando por lá. Inclusive, eu aposto que lacraia era que nem eu. Inimiga do fim. Se o rolê começou a meia-noite de hoje, não tem porquê ele não continuar até meia-noite de amanhã. A conta fecha. Firmada a parceria, os dois se jogaram no mundo da música juntos. Ele cantando e ela dançando. Aos poucos, a dupla foi crescendo e conquistando o público por onde passava. Quando lançaram Vai La Craia e É Guinha Pocotó... Vai La Craia, Vai La Craia, Vai La Craia, Vai La Craia... O sucesso foi arrebatador. Só dava eles. Quando eu ouço É Guinha Pocotó, a minha bunda balança partes que eu nem sabia que existiam nela. Pra vocês terem noção do sucesso, as músicas deles serviram de trilha pras Olimpíadas de Atenas de 2004. Era recorde de audiência em horário nobre e derrubava qualquer outro programa. O Faustão que sofria com isso, viu? Porque o Gugu ficava em primeiro lugar toda vez que a La Craia chegava. É Guinha Pocotó estava entre as músicas mais tocadas em 2003 no país. E ainda assim, mesmo com sucesso absoluto, La Craia não foi poupada de sentir na pele a transfobia e o racismo. No meio tão machista como o funk. Ainda mais num país tão preconceituoso como o Brasil. Quando a La Craia estourou no Brasil, eu era adolescente. E era muito comum chamar um gay afeminado de La Craia como um termo pejorativo. Um xingamento. Pra ofender mesmo. E na nossa santa ignorância, a gente se ofendia. E muito! Nossa, eu odiava ser chamado de La Craia. A gente pensa que masculinidade frágil só acontece com hétero? Infelizmente, também acontece com meninos LGBT. Na televisão, muitas vezes La Craia foi exposta ao ridículo por puro divertimento do público. Divertimento. Como da vez em que La Craia encenou um casamento fake no programa da Eliana. E o noivo se negou a tratá-la no feminino. E também se negou a beijá-la no fim da cerimônia. E ao que tudo indica, essa era a graça do quadro. Dá pra acreditar? Qualquer semelhança com os tempos de hoje não é mera coincidência. La Craia, que nos palcos esbanjava alegria fora dos palcos, segundo sua própria mãe, era uma pessoa muito triste. Por conta das humilhações e xingamentos que ouvia por onde passava. A parceria entre La Craia e Serginho durou 10 anos. E em 2009 decidiram seguir carreira solo. Dois anos depois, La Craia faleceu. Com 33 anos de idade. Alguns veículos da época nem chegaram a noticiar a causa da morte de La Craia. Por isso, uns dizem que foi pneumonia e outros dizem que foi tuberculose. A gente não fazia ideia do quão importante La Craia era e sempre foi pra representatividade de pessoas pretas, afeminadas, trans e travestis. La Craia foi um marco na televisão e na história da música brasileira. A nossa xuxa preta como ela sonhava em ser. E esteve sozinha na linha de frente. A gente perdeu a chance de ter dado o valor que La Craia merecia em vida. Mas seu legado é eterno e jamais será esquecido. Por isso, La Craia é um ser icônico. Vida longa a La Craia e a todas as La Craias do Brasil. 90honely é solteiro. Tá, 범lava-se. Dê pra界-lê. qué Tack-al! tch